Música Música Vou me perder, me aborrar do teu amor Vou me explotar, me lamburar esse calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha esse aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha o que tá fora quem tá Mas quem tá dentro não sai, pois é Olha esse aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha o que tá fora quem tá Mas quem tá dentro não sai Música Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito demais Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito demais Olha isso aqui tá muito bom Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito bom Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito bom